Nicolás Ferreira está denunciando as crianças, rapaz, que entram para a política acreditando em fantasias. Essas crianças que entram para a política, elas empobrecem o debate. Está denunciando Nicolás Ferreira. Verdade? Câmara dos Deputados, Nicolás Ferreira presente na audiência que ouve Nízia. Nízia Teixeira, ministra da Saúde. O Nicolás teve um embate com essa ministra, que foi visto aí em todos os jornais. Nicolás Ferreira diz que ela precisa, a ministra, ser tocada pelo Espírito Santo para que desista de implementar o amorto no Brasil. Aí a ministra fala assim para ele, então se você é tão religioso, ajuda a gente a salvar os doentes da Covid, impedindo aqui a divulgação de fake news sobre vacina, pode ser? Meteu essa ali para o garoto. E no meio dessa fala, no meio dessa provocação à ministra, que não acabou muito bem para ele, para variar, teve isso aqui, ó. Por exemplo, deixar na mão de crianças a realidade. Nós temos, por exemplo, crianças que acreditam em Papai Noel. Nós não podemos... Como é que é? Nós não podemos, por exemplo, deixar na mão de crianças a realidade. Nós temos, por exemplo, crianças que acreditam em Papai Noel. O Nicolás Ferreira, ele revelou aqui para mim um talento e um superpoder que eu não sabia que ele tinha, que é o superpoder de síntese. Anda, o que ele está dizendo ressoa muito com a nossa pesquisa de 2019, feita por ocasião da eleição de Jair Bolsonaro, quando fomos olhar para as teorias conspiratórias, nas quais a extrema-direita acredita. Sobretudo as propagadas para o Olavo de Carvalho, que era o personagem central da nossa pesquisa. A gente escreveu um livro chamado Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota. E ali a gente descobriu, ou aprofundou, ou aprofundou a descoberta, de que muitos dos medos propagados pelo Nicolás e pelos seus pares são fantasias. São como Papai Noel. Só que não traz presente, traz desgraça. Vou tentar listar algumas dessas fantasias que estão no livro. Marxismo cultural. Vocês sabem o que é isso? Teoria conspiratória. Na Suécia, um rapaz deixou para o mundo uma longa carta explicando o que era o marxismo cultural e como ele lutava contra aquilo. Você sabe o que ele fez antes de escrever a carta? Matou um monte de estudante que ele achou que era de esquerda. Isso é marxismo cultural. Cuidado com esse negócio. Cuidado com esse negócio. Ana, para sustentar as ideias antivacina, mais teoria conspiratória. Mas teoria conspiratória. Esse pessoal acredita naquele médico inglês que chegou a catar sangue de criança no aniversário do filhinho para mostrar que vacina provocava autismo. Esse é Andrew Wakefield, o pai do movimento antivacina. Mais uma ideia aí que a direita do Nicolás propaga. A direita específica da qual o Nicolás participa, extrema direita, bolsonarismo, chama aí como você quiser. Tem coisa pior, tem coisa parecida. Que tal ideologia de gênero? Mais uma fantasia. Essa é embasada numa realidade chamada estudos de gênero. Teoria conspiratória tem isso. Você pega um pedacinho de realidade e em cima dele você constrói toda uma fantasia. Aí quando alguém falar assim, isso é uma fantasia, ele aponta lá para aquele início e fala, olha lá a realidade. Sacou? E assim a teoria conspiratória consegue se blindar contra qualquer crítica ou desmentido. Mais ainda sobre a ideologia de gênero, doutora Ana. Como é perigosa esta ideia que já fez o próprio Nicolás colocar câmera em banheiro feminino de escola para mostrar que o banheiro era frequentado por uma adolescente trans que vai carregar um trauma para a vida em função de um rapaz que não pode passar um dia sem irritar na internet com uma polêmica potencialmente mortal para minorias porque senão ele não consegue ser o mais voltado da eleição. Daí Ana, eu queria ouvir ele mais uma vez antes de partir para você porque o Nicolás sem querer traz para a gente aqui um gancho perfeito para discutir comunicação. Por exemplo, deixar na mão de crianças a realidade. Nós temos, por exemplo, crianças que acreditam em Papai Noel. Não podemos deixar na mão de crianças. Ele não fala política, ele fala a realidade, Ana. O que para mim soa ainda mais profundo. Porque o que houve no Brasil bolsonarista ao longo desses quatro anos foi um distanciamento, um deslocamento, uma cisão da realidade, Ana, entre esses muitos bolsonaristas e o restante da sociedade com quem eles não conseguem mais comunicar porque eles estão apartados da realidade que é habitada por nós ainda. E aí eles sofrem, e aí eles choram, e aí eles gritam, e aí eles chamam o ET na porta do quartel porque eles estão endoidecidos. E isso é o que acontece quando deixamos a realidade nas mãos, não de crianças, Nicolás, mas de monstros. Eu poderia usar essa fala do Nicolás para falar de psicologia também. Porque o Nicolás falando sobre crianças sendo responsáveis pela realidade... Nicolás, por favor, mais maturidade para antes de acusar a criança de não estar em contato com a realidade. Agora, fora isso, sim, questões comunicacionais. Toda a operação da realidade, toda a vida, a construção do sentido da vida para essas pessoas, e essas pessoas aí eu estou à direita para o bleb de forma geral, conspiracionista, olavista, essa galera toda. Toda a forma de entender ou de trocar informação com a realidade deles é feita a partir desses filtros de teorias conspiratórias. Essas pessoas, basicamente, já se descolaram da realidade faz muito tempo. E muitas vezes a gente acha que... Já que é para fazer a metáfora com criança, né? Muitas vezes a gente acha que é com informação que a gente vai tirá-las daí. E, na verdade, a gente não... Acho que a coisa mais importante que a gente aprendeu fazendo livro foi essa, né? A teoria conspiratória não se refuta. Por que? Elas estão certas? Não. Porque elas não são a respeito de informação. Não são a respeito... Não há debate possível com a teoria conspiratória. Porque ela é uma questão de crença. E nisso o Nicolas está certo. É uma questão de crença mesmo. Tem criança que acredita em Papai Noel. E tem adulto que acredita, como o Álvaro disse, que vacina... Adulto que acredita que vacina causa Covid... Ou que vacina causa autismo. Acredita que há uma conspiração globalista no mundo. Acredita que a ideologia de gênero está tentando dominar as escolas. E tem muito adulto que é especialista nesse tipo nefasto de contação de história. Que aprisiona outros adultos numa mentalidade medrosa, com medo da realidade, com medo do diferente, com medo de qualquer pessoa que se recuse a jogar esse mesmo jogo de fantasia que eles estão jogando. Em que há um monstro terrível, o comunismo, tentando engolir a sua casa, as suas propriedades, as suas criancinhas. Enquanto eles se negam a enfrentar a realidade. E aí eu entendo até por quê. Porque a realidade de fato é muito dura. Muito mais dura do que essa fantasia. Você consegue acreditar nisso, gente? Que uma pessoa acredite que há um monstro terrível vindo e que isso possa ser um alento. Porque a realidade é complexa demais para elas. A realidade é conflituosa demais. E sim, tem um monte de coisa terrível na realidade acontecendo. Por isso é muito mais apaziguador acreditar que é um monstro terrível e que nós vamos lutar contra ele nessa fantasia. É como se as pessoas estivessem vivendo um desenho animado o tempo todo. Deixa eu pegar aqui. Teve um idoso que morreu negando uma doença que ele matou. Esse é meu favorito, coraçãozinho. Se estiver falando do lado... Ele não vai falando muita coisa. É uma doideira. Mas sabe o que me deixa triste mesmo? Não é que ele morreu de cigarro e de covid. É a quantidade de pessoas que morreram de covid e que ainda morrem de cigarro porque ideias falsas, ideias mentirosas, covardes como as dele se alastram por aí. E as pessoas acreditam. Que tudo bem pegar covid. Não, não vou tomar vacina. É só uma gripezinha. Não, esse negócio que cigarro dá câncer é conversa. Normalmente a gente não anuncia nada aqui. É difícil de encontrar alguma coisa que dê para anunciar sem muita dor no coração, né, cara? Mas é diferente com o ICL. Dá uma olhada. É muito curso por um valor mensal que é muito baixo. Dá para aprender, sei lá, de italiano, Excel e espanhol, passando por robótica. E esses são só exemplos aleatórios que eu estou coletando aqui enquanto converso com você. Sei lá, a economia comportamental é muita coisa. E é muita coisa com um nome muito foda. Que tal o Gessé Souza, Leonardo Boff, a Marilena Schaui, o Noam Chomsky, o Miguel Nicoleles? É impressionante que os caras tenham conseguido juntar toda essa galera. São mais de 2 mil horas de cursos online, em vídeo, com alguns dos maiores nomes que o Brasil e o mundo podem oferecer em cada área. Quanto custa? Olha lá, a partir de R$ 47,00 mensais. E claro, clicando nesse link que está aí na tela, também vai estar fixado nos comentários, você ajuda o Meteoro, porque aí pingamzinho aqui para a gente. Então, avalie as suas possibilidades financeiras com muito cuidado e se tiver como, invista em educação. Dá uma olhadinha lá nos cursos do ICL, considere dar uma ajuda aqui para o Meteoro, mas claro, só se você quiser. Valeu!